Olá, leitores de O Popular! Imaginem que vocês vejam uma mulher e a achem muito bonita. Então vocês dizem assim, nossa, ela está toda bonita. Será que está de acordo com a gramática normativa da língua portuguesa? A resposta é não. Segundo a gramática normativa da língua portuguesa, segundo a tradição linguística, o ideal seria que ela está toda bonita e não toda bonita. E por quê? Porque todo é advérbio nesse caso, refere-se à palavra bonita, que é um adjetivo. Portanto, embora muita gente diga que a mulher está toda bonita, segundo a gramática tradicional, nem pensar. Ela está toda bonita. E se você tiver dúvidas sobre língua portuguesa, entre em contato aqui com o Português Expresso, que eu vou resolver para você.